Fala galera, vamos tentar pegar umas trairinhas hoje, tô com aquela varinha de sempre, Daiva RDX, 5,6,8,17 libras, tô com aquela carretilha lubina, Black Widow GTX, 9,5, linha Power Pro, 0,23, 20 libras, o líder da Vexter, 0,52, 33 libras, e vamos com esse rato original aqui da ProLine, hoje deu uma virada no tempo aí com muito vento, mas vamos ver se mesmo assim sai alguma coisinha hoje aí, valeu! Tchau, tchau! Ah, escapou, uma zarenta! Tá, que pariu, ó! Tchau, tchau! Opa! 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 Aê, traíra! Sem explosão, né? Só no beicinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vou tirar uma fotinha E voltar para a vida Bora Tchau Essa eu não quis medir Muito suja aqui Descer a regra aqui É certeza de carrapata Mas valeu Vamos lá Tirei do mato Tirei do mato Não vou nem fazer força Demorou Mas saiu Uma naquela margem Forte Olha que bonitinha Trairinha Trairinha Aí Bonitinha Bota no pedacinho do rabo Aí Tirar uma fotinha Com você Vai embora Bocudinha Ó Tiree do e Tireo Rolando Tireo Tireo Tireo